Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rezinha Tá Na Mão. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os recebidos que eu recebi lá no site da Lausa. A gente tem o cupom de desconto que é o Rezinha Tá Na Mão 10. Quando você utiliza o nosso cupom, você ganha 10% de desconto em todos os produtos do site. Então, assim, os produtos que já estão no preço maravilhoso, porque é o Aziz e Bad Red, principalmente. Eu percebo que não tem na internet outro site que tem tanta promoção. Então, você utilizando o nosso cupom, que é o Rezinha Tá Na Mão 10, você ganha 10% de desconto em todo o site. E hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu recebi. Não são só esses que estão aparecendo aqui. Eu vou mostrar no vídeo pra vocês direitinho quais são os produtos que eu recebi. E já dizer pra vocês minhas impressões, porque eu sou um blogueiro diferenciado. Porque eu acho muito bonitinho quando a pessoa fala assim, Ai, eu recebi, mas não deu tempo de testar ainda. Eu já testei quase tudo aqui, gente. Pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos começar falando desse Moustring Shampoo e Condicionador da Keraziz. Ele tem a embalagem diferente, pessoal, porque ele foi reformulado. E eu tava doido pra testar essa linha azulzinha, porque o pessoal falava assim, Ah, a melhor da Keraziz é aquela rosinha. É a Repairing. Eu via muitos vídeos nesse sentido, porque era mais nutritiva. Então, eu nunca tive uma curiosidade tão forte em conhecer essa azulzinha. E, gente, eu não sei, porque eu não testei a versão antiga. Mas testando essa versão nova, reformulada da Keraziz, é muito nutritivo, gente. É uma hidronutrição, sabe? O shampoo é tão hidratante, tão nutritivo, quanto o da Keraziz Repairing. Então, eu achei, pessoal, que assim, é uma linha hidronutritiva. Muito boa. Desmaia fios. Tô doido pra testar a Repairing reformulada, porque a impressão que eu tive, né? Comparando, lógico, eu não tenho como comparar a utilização dessa linha na versão antiga. Mas tenho como comparar a minha experiência com as resenhas de outros youtubers. E eu percebo que é muito mais nutritivo do que os outros youtubers estavam falando. Então, essa linha aqui, gente, eu acho que ela reformulou. Ficou mais nutritiva. Muito desmaia fios. Assim, eu tô apaixonado por essa azulzinha aqui da Molstering. Vai ter uma resenha completinha dela aqui, viu, pessoal? E aproveitando, gente, pra falar também da Revitalizing, tá, Keraziz? Que é esse shampoo e condicionador aqui. Eu também tinha muita vontade de testar, porque a Milena Dominique sempre falava muito bem desse shampoo e desse condicionador. Principalmente do shampoo, gente. Ela comparava até com alguns shampoos da Kerastase. Aquele shampoo da linha Fluidealish, né? Que eu também tenho resenha aqui no nosso canal. E, pessoal, que shampoo incrível. Que condicionador incrível. Eu achei que essa linha Revitalizing, ela é uma linha muito embelezadora, sabe? Eu senti muito embelezamento no meu cabelo. Também senti nutrição, viu, pessoal? Eu imaginava que essas linhas eram menos nutritivas que a Repairing. Não achei nada disso. Achei hidronutritiva também, de muita qualidade. Vai ter resenha aqui no canal. Gente, que produto incrível. Esse aqui pra fornecer embelezamento capilar. Esse aqui pra deixar o cabelo bem desmaiado. E de Ice Profession, pessoal. Pulando aqui de Keraziz pra Ice Profession. Eu recebi também. Vai ter mais Keraziz, viu, gente? Na próxima leva aqui que eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. De Ice Profession eu recebi esse Refresh My Scalp, que é um shampoo detox. Que é de uma marca que eu tô apaixonado, gente. Você já tem resenha aqui no canal da linha Ice, dessa azulzinha aqui. Inclusive, eu recebi de novo, gente, o shampoo e a máscara dessa linha azulzinha, que continua sendo minha favorita, tá bom? Vai ter desapego desses produtos. Eu vou fazer um sorteio aqui no canal. Vou colocar aqui pra vocês pra sortear. E, gente, que produtos incríveis. Eu acho que a Ice, assim, lógico, a máscara é muito boa, mas a estrela da linha são os shampoos, gente. Principalmente esse azulzinho aqui, super hidratante. Tô apaixonado demais. Então vai ter sorteio de Ice Profession aqui no canal, porque eu já tenho backup, né? Esse azulzinho aqui chegou de novo, repetido junto com a máscara. Pessoal, essa linha Refresh My Scalp, ela não deixou o meu couro cabeludo geladinho, viu? Acho que muita gente deve imaginar que deixa geladinho. Não deixa, mas é um detox maravilhoso, super hidratante também, que funciona demais. Recebi, gente, também vai ter desapego da linha Ressurreição, da Bad Red, que eu recebi a lista duplinha aqui, que eu amo, que é a linha reconstrutora da Bad Red, mas que não deixa o cabelo rígido. É muito maravilhoso, o shampoo e o condicionador super hidratantes. Vai ter também sorteio aqui no canal desses produtos. Ainda de Bad Red, recebi o meu Small Talk, que é o meu livro favorito da vida, gente. Tem resenha dele aqui no canal, que livro maravilhoso. Eu acho que eu já tenho uns três Small Talk aqui em casa e é um produto que eu não quero deixar de ter nunca, assim. Eu sempre utilizo ele. Meu cabelo fica muito bonito com o Small Talk, que é um livro maravilhoso, realmente. Da Bad Red, pessoal, eu recebi também essas pomadas aqui, que eu não utilizo tanto, mas eu vou trazer resenha pra vocês, né? Sobre esses produtos que eu ainda não testei. E da Keraziz, pessoal, ainda falta testar esses dois shampoos que chegou aqui também no canal, tanto o pra cabelos oleosos e o pro cabelo também sensível, tá bom? Esse aqui é pra couro cabeludo sensível e irritado, né? Com o cabeludo mais seco. E é o Balance Shampoo. E esse aqui é o de shampoo de limpeza pra couro cabeludo oleoso. Tô doido pra testar esses produtos, pra trazer a resenha aqui pra vocês se essa tecnologia da Keraziz, que é maravilhosa, funcionou nesses produtos aqui reformulados também, gente. Pessoal, também recebi esse maravilhoso, esse spray aqui da Bad Red, que é um spray de finalização. Ele parece um desodorante. Olha pra vocês verem como é que é. Olha que jato preciso. Ele deixa o cabelo muito bonito. Ele promete resultado de salão. Vai ter resenha aqui no canal. Ele tem um cheiro de carambola, um cheiro docicado de fruta. Maravilhoso. Bad Red tá arrasando em finalizador. E por último, pessoal, nosso cheiro que esse spray fica no ambiente, quando você aplica, é maravilhoso. Eu sinto apaixonado por ele. O cabelo fica muito bonito. E pra finalizar, gente, essa duplinha aqui pra mim agora é meu shampoo e condicionador favorito da Bad Red, que é da linha Cologo de... que eu não sei pronunciar. Que é pra linha... pra cabelos coloridos, né? Então, assim, eu amo produtos pra cabelos coloridos porque são produtos que geralmente tem ativos antioxidantes, são hidronutritivos. Eu não me aguentei. Já tem resenha dele aqui no canal, que foi o vídeo que eu lancei ontem. Tanto do shampoo quanto do condicionador, gente. Muito nutritivo, muito embelezador. Cheiro adocicado, maravilhoso. Tô realmente apaixonado por esses produtos. Gente, se vocês já testaram algum desses produtos, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Porque isso ajuda muito quem tá querendo escolher um produto aqui dentre esses, né? Pra adquirir. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Já testaram algum desses produtos? E não se esqueça, pessoal, que a gente tem um cupom de desconto lá no site da Lausa, que é o RezinhaTaramon10. Então, se você comprar qualquer produto lá no site, você ganha até 10% de desconto utilizando o nosso cupom. E mais desconto ainda pagando no Pix. É isso, pessoal. Vou deixar aqui no link, no box de informação, o link das promoções que estão rolando de produtos de cabelo na internet. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.